Primeiro, nós temos que tomar ciência que o que melhorou no R5 em relação ao R4 foi o grau de precisão e também de resolução e também de confiança nesses diferentes cenários de mudanças, não só climáticas, mas também como a resposta no sistema ambiental. E no caso específico da criosfera, o que se melhorou foi tanto os modelos dinâmicos do gelo, como as geleiras vão responder a um aquecimento da atmosfera e o que isso implica em termos de aumento do nível do mar. Porque, evidentemente, as geleiras, quando derrete, as geleiras estão em cima de ilhas, em cima de continentes, essa massa de água ao derreter é transferida para os oceanos. Por isso que, quando nós falamos em cenários do IPCC, os cientistas que trabalham com mudanças do clima não gostam de falar em aquecimento global ou usar o termo aquecimento. O aquecimento é só uma dessas consequências dessas séries de processos que levam a processos climáticos na escala global. E, mesmo assim, não custa também enfatizar que esses processos não são homogêneos. Quando nós falamos de aumento de temperatura média no planeta, quer seja entre 1,5 ou mesmo 1,2 nos próximos 80 anos, ou um pouco mais, 2, 3 graus, isso é uma média. Alguns lugares, inclusive, vão esfriar nesses processos. Então, é um ponto que nós temos que tomar a ciência. O termo aquecimento global esconde uma complexidade muito grande de processos de mudanças ambientais.